Como foi a trajetória, como foi esse caminho que tu trilhaste e hoje tá entrando por essa porta, um novo calouro. Cara, o caminho foi difícil, eu tenho que admitir. Foi uma coisa... eu gostei muito de passar, né? E também eu não esperava passar logo no Distão, eu confesso. Mas o importante é que eu tô aqui hoje, eu começo minha carreira hoje na UEPA, mas enfim. E só quero dizer a você que ganhamos o segundo ano fazendo o Enem, e eu passei logo no segundo. Então a você que não passou no ano passado, mas ainda tem chance, eu espero que você não mate esse desejo dentro de você. Que sempre continue tentando. Chega uma hora que você não está cansado, é isso. Vale a pena então persistir, continuar tentando? Não vale, eu não vou poder nem gravar outra coisa, porque eu não vou te gravar. Pode, fica à vontade. Tá bom. Pois é, fala pra mim dessa projetória até aqui, né? De como é que é que tá entrando por essa porta agora, como o calouro. E esses biológicos, né? Que é um curso pra corrida. O coração tá a mil, tenho que confessar. E isso foi uma grande surpresa pra mim, passar logo de segunda no Enem. Ainda mais no Distão da UEPA, que era uma coisa que eu não esperava. Mas teve muitas pessoas que me ajudaram. Eram muitas pessoas que me seguraram quando eu quis cair. E isso foi uma coisa muito importante. Não só da minha família, mas também todos os meus orientadores, da UEPA, os meus professores da escola, do cursinho e vários outros lugares. Meus amigos também. Mas é isso. Qual é o recado que você deixou pra quem vai continuar tentando, quem ainda não conseguiu dessa vez? Aí sim, eu quero que você não desista, que você sempre tente. E quando você pensar que vai cair, procure alguém pra te levantar. Aí é seu recado do? Esse é o recado do Caio Mota. Calouro? Calouro de licenciatura em Biologia pela UEPA. Isso aí, mostra pra quem vem aí pra gente. Calouro de licenciatura. Calouro de licenciatura. Legenda Adriana Zanotto